Olá meu povo, sejam bem-vindos a mais um Papo Que Gente com Natália Reis e hoje a minha sala está assim aqui no estúdio, uma energia maravilhosa com uma equipe. Eu falo equipe porque eu precisei desse produto, desse trabalho e foi uma equipe que me atendeu. Mas me acompanha aqui que ao decorrer dessa conversa maravilhosa vocês vão entender o que a gente quer passar para vocês e deixar de dica. Estou com duas convidadas aqui incríveis, lindas, maravilhosas, Yasmin e Thaís. Obrigada meninas pela presença de vocês, sejam bem-vindas. Como é que vocês estão? Oi, estou bem, Nath. Estou bem, graças a Deus. Estou bem animada. Chegaram tranquilo aqui. Chegamos. É ruim, né, essa questão quando a gente vai falar. Mas daqui a pouco vocês se soltam, tá? Daqui a pouco o bom de ser um podcast que é um Papo descontraído. Então a gente vai descontraindo, vai dar tudo certo. Tá, Nath? Uma conversa, relaxa, amiga. Eu tô aqui, calma, Thaísa, vai dar tudo certo. Relaxa, relaxa, respira, respira, respira. Meninas, eu sempre gosto de começar todo episódio a gente se apresentando, por quê? Por detrás de todo CNPJ existe um grande CPF. Com certeza. E tem dois CPFs maravilhosos aqui na minha frente. Então eu vou começar pela Yasmin. Yasmin, fala um pouquinho de você, se apresenta, o meu público tá curioso, querendo saber que tem essas duas meninas maravilhosas aqui na minha frente. Obrigada, Nath. Vou me apresentar. Então, meu nome é Yasmin Lohane, eu tenho 29 anos, fiz há poucos dias, né? Sou mãe, sou casada, sou madrasta também, que isso é interessante de falar. E eu trabalho com gestão de redes sociais, criando conteúdo estratégico há mais de seis anos. E eu sou essa pessoa que gosto de criatividade, gosto de comunicação demais e gosto de potencializar quem as pessoas são através do digital, né? Que as pessoas têm muito potencial. E muitas vezes elas chegam até mim e não sabem como mostrar esse potencial. Então aí é onde eu entro e é o que eu amo fazer. E foi o que eu precisei, gente. Mas calma aí. Calma aí. Calma aí, você vai chegar lá. Você tá vendo o tanto que ela fala bem, né? Nossa. Pega umas aulas. Rapidinho. Então, eu me chamo Thaís, eu tenho 29 anos, sou mãe também, eu trabalho com moda há 12 anos. E assim, a consultoria veio como um presente, né? Eu falo, porque eu nunca, nunca tinha pensado. Eu sempre tive loja de roupas e tudo. E aí eu sempre recebia um monte de mensagem. Ai, mas essa roupa, ai, onde foi? Tudo. Por favor, me ajuda. E aí eu vi ali uma oportunidade, né? Então, assim, eu já trabalho há um tempinho já e eu sempre falo que, assim, a gente tem que estar vestida pro nosso futuro, aonde a gente quer chegar, né? Então, assim, é o que eu falo sempre pra todos os meus clientes, assim, e tem sido um tempo muito incrível, muito precioso e eu tô gostando bastante. Quando eu falo que a aparência, ela vende? Sim. Ela mexe com imagem. Olha a imagem dessa mulher. Olha a imagem. Gente, da bala. Eu falo. E ela olhando até o fio de cabelo. O fio de cabelo. Chegou aqui me ajeitando, gente, que eu fiquei até assim. Pera aí. É porque, assim, na verdade, 93% da nossa, tipo assim, de toda a nossa linguagem, ela não é verbal. É a imagem, né? Você só tem 7% pra falar. Ah, e quando eu falo que a gente se vende 24 horas... O tempo inteiro. Tem gente que não acredita, mas é, você é um produto ambulante o tempo inteiro. E a gente é observada o tempo inteiro também. O tempo inteiro. E tem muitas pessoas que, às vezes, falam assim, ah, mas eu tô me esforçando, tô aqui cuidando do meu negócio, mas eu não tô vendendo. Mas, assim, a sua imagem vende. E é. Como que você se apresenta pros seus clientes? Como que você se apresenta, é. Alô, empreendedores, empresários. Nós chegamos num ponto que eu acho de extrema importância. Sim. Né? A gente tem Instagram, além de ser empreendedora, também observa algumas outras empresas. Sim. E estou vendo muitas mulheres que mexem com estética aparecer na sua rede social. De qualquer jeito. Com a alcinha do sutiã caindo aqui. Isso. A unha na metade. Exatamente. Cabelo sujo. O cabelo sujo. É. A roupa amarrotada. Eu já olho e penso. Essa pessoa quer me vender. Não. Essa pessoa vai me atender. Vai me atender. Cuidar de mim. Como que ela vai cuidar de mim se ela não tá cuidando dela? Exatamente. Como que... Como que... Como que... Aí, depois, o empreendedor, o empresário, não sabe por que que não tá vendendo. Exatamente. Isso é um ponto que as pessoas, elas não prestam atenção e tudo bem, porque não fomos educados a entender que a imagem vende e é importante. E aí foi onde entrou a nossa parceria, porque eu atendo há mais de seis anos, mas eu percebi alguns gargalos, tipo assim, cara, eu tô atendendo esse cliente, mas tem alguma coisa que não tá legal. E eu já conheço a Thaisa, ela começou a me arrumando, né? Só que assim, comigo ela é uma outra pessoa, gente. Com você não, ela não vai ser assim. Comigo ela chega lá em casa. Você tem quatro anos pra ter essa jardineira aqui dentro? Não, né? Então, ela... Gente, mentira. Mentira. Eu sou um amor de pessoa. Nossa, ela falou lá no meu... Porque eu amo cores. É, inclusive... Inclusive, a gente falou sobre isso. A gente falou sobre isso no ensaio. Não, não, não. Gente, mentira, mentira. Não, mas é porque a Thaisa realmente tem um olhar... A gente é muito amiga, é. É, mas a Thaisa tem um olhar que eu não tenho, por isso que eu trago ela. Eu falei isso pra você, né, Nath? De que, assim, eu entendo de criação estratégica. Mas eu não entendo tão bem de imagem. Eu sei que uma imagem não tá legal. E a Thaisa me falou uma coisa muito importante. Eu levei uma cliente pra ela. Falei assim, amiga, ela tá usando muito preto. Socorro, me ajuda. Eu preciso fazer essa mulher tirar esse preto, que tá muito fechado. E como que você chega nessa cliente e fala... Não usa preto. Então, eu não posso... Aí ela não fala, mas eu falo. Aí eu falo, Thaisa, fala, porque a Thaisa tem a técnica. Eu fico chocada, porque a Thaisa realmente tem uma sensibilidade, né? A gente que cria conteúdo nem tanto, né? A gente, eu falo assim pro cliente, esse conteúdo tá péssimo, não tá legal isso, sabe? Tem que ser um pouco mais sério pro profissional, o empreendedor entender. Agora, a Thaisa, ela tem todo um jeito de chegar, porque ela fala assim, Asmin, não é só porque a pessoa escolheu preto. Existe uma história por trás. Existe uma crença. Existem emoções que a gente não sabe. Então, tem que ter muito cuidado. E ela trouxe isso pra mim e enriqueceu demais o meu trabalho. Ah, isso é muito bom. É assim, a gente tem que ser muito sensível. É. Né, assim, todo mundo tem uma história difícil, todo mundo tem as suas coisas. Então, eu não posso chegar e falar, não, é isso, isso, isso. Não. A mulher que só veste preto, tira o preto do seu guarda-roupa, ela vai se sentir ofendida. Não, ela não vai entender nada. Não vai fazer sentido pra ela, né? Então, assim, não é eu ir lá e falar, isso você usa, isso você não. Não, usa. Não, é assim, eu quero te conhecer, eu quero ouvir de você, eu quero entender, né? O que que você viveu, o que que você passou, o que que você faz. E aí... O que que o preto significa pra você? Você tá usando só o preto. Exatamente. Mas ela também traz uma coisa assim, né? Nós que fizemos formações em coach e tal, a gente sabe também que tem emoções que não estão tão claras. Então, às vezes eu tô comunicando algo que eu não tenho consciência do que eu estou comunicando. Exatamente. A gente até conversou de uma cliente e eu falei assim, cara, ela tá muito pesada. Eu sabia que o preto não tava legal. A Thais é que falou, e as minhas, ela tá fechada. E pelo, pelo, é, a bio que você mandou aqui dela, ela foi por causa disso e disso e disso e disso e ela tá fechada. E eu falei, e agora? A Thais, a Thais falou assim, eu vou fazer um documento, a Thais fez toda uma explicação pra mim e falou, você envia pra ela. Uma apresentação. Uma apresentação. Eu não vou tirar ela do preto e vou colocar ela no rosa, no amarelo. Entendeu? Falei, vamos devagar, vamos com essa cor, né? Vamos aos poucos, com muita calma. Porque a gente tá lidando com emoções de alguém. E é tão incrível essa questão de cor. Minha mãe, ela fala assim, porque eu sou muito do colorido. Então, ela fala, quando eu vejo a Natália usando muito preto, ela não tá bem. E realmente, quando ela me falou isso, eu não tinha reparado. E realmente, o dia que eu não tô assim tão... Eu vou num preto. É porque, assim, na verdade, a gente conhece mais emoções do que cores. Então, assim, tem um livro que chama A Psicologia das Cores. Ele fala muito sobre isso. Cada cor remete a um... Sentimento. Exatamente. Então, assim, quando a gente vai, né? Enfim, sair, né? Então, qual emoção que eu quero passar? Como eu tô me sentindo hoje? É bem isso. Sabe? Então, assim, hoje eu tô me sentindo muito feliz. Então, eu vou usar essa coisa. Poxa, hoje eu tô péssima. Eu não quero que ninguém me note. Eu vou sair toda coberta, toda assim... Emoções. Então, é igual a questão do nude, do claro. A gente vê claramente uma sofisticação, uma leveza. Essa questão da ponta do cabelo tá reta. Isso. Tudo comunica. Tudo comunica. E você falando isso, teve um desafio que eu tive que transpor nessa questão de ser social mídia, né? Porque, assim, tá? O que é um social mídia? A pessoa que faz postagem? Tem essas pessoas. Mas eu sou criação de conteúdo estratégico. Então, eu realmente... Eu falo, no primeiro mês, o cliente vai... Você é mais intencional, né? Sou mais intencional. Então, no primeiro mês de contrato com o cliente, eu levo 15 dias pra fazer a primeira postagem. Porque eu tenho que ser assertiva, saber quem é o cliente, o que ele quer passar. E a gente veio de uma época que tava todo mundo postando preto. Não, tem que ser chapado, preto, parece ser Twitter. Então, o pessoal começou a moldar um formato nas redes sociais que... O padrão, né? Eu vejo que não faz sentido. Ah, não, pra ser sofisticado, o seu perfil tem que ser preto e branco. Não, se for mulher, você tem que pôr beijo. Não, isso não existe. Claro que tem a questão da sua sofisticação, como que você quer que seu perfil seja visto. Mas as pessoas matavam a essência da pessoa, né? Ontem eu vi um vídeo... E a personalidade também, né? E a personalidade. Ontem eu vi um vídeo... Nem todo mundo gosta de preto, nem todo mundo quer usar preto. Então, eu, por exemplo, ouvi assim, né? As pessoas... A Thais ajustou isso um pouco em mim, porque tem essa parte de você querer ser colorida, mas tá no infantil. E tem como você ser colorida e ser uma mulher sofisticada. E ontem eu vi um vídeo que fez muito sentido. Muitas pessoas, né? Vamos supor uma zebra. Todo mundo conhece uma zebra. Ah, eu quero enfeitar essa zebra. Você pode pôr um óculos na zebra, um tênis, ela vai ficar enfeitada. Vai ficar... Você vai inventando essa zebra. Mas, de repente, você fala assim, não, vou tirar a listra da zebra. Ela vai parecer um cavalo. Vai parecer um cavalo. As empresas hoje fazem isso. Elas querem tirar a essência pra se encaixar. Aí ninguém mais reconhece essa empresa. E aí essa parte da Thais entra nisso. Da pessoa falar, você é colorida? Então tá tudo bem. Vamos só trazer esse colorido pra mensagem que você quer passar. E isso também nas redes sociais. Então a Thais me trouxe essa calma também. Porque muitas pessoas viravam pra mim e falaram assim, você tem que ser profissional. Você tem que parecer mais mulher. Porque você... Então eu falava assim, então eu não posso usar tão colorido. Eu não posso ser assim. E aí... Foi algo diferente que eu senti no ensaio. Você sentiu, né? Que eu fiz com vocês. Mas a gente tem aquele pensamento do ensaio fotográfico muito sério. Sim, sim. E assim... E eu sou muito risonha. Então quando eu precisei fazer um ensaio fotográfico lá atrás, onde me... Engessaram. Foi me exigido... Imposto assim, né? Que eu tinha que ficar séria. O tempo inteiro. Aquilo já tava me incomodando. Por quê? Porque não é você. Não sou eu. Então quando foi pra fazer esse ensaio, a Yasmin... Vamos sorrir. Então a gente sorria. Então o retrato... Coris. Ele tirou o principal de você. Exatamente. Que é você. E só pro pessoal entender, gente, que a Nath gosta de fazer suspense, né? Vocês já perceberam. Mas é porque... Eu como social media, eu criei um projetinho assim, que acontece normalmente no início do mês do cliente. Que é essa parceria maravilhosa com a Thaisa. E com o Jadson, né? O arroba, o Jadson. Que ele é um fotógrafo. Você gostou, né? Ele é maravilhoso. Está na descrição do vídeo. Está na descrição do vídeo. Maravilhoso. Porque ele não pode estar aqui. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Mas é uma equipe que fez sentido praquilo que eu acredito. Então a Nath percebeu isso, né? Sim, demais. Então assim... A Thaisa traz muito bem a essência das pessoas na roupa. Do tipo assim... Tudo bem, isso daqui é você. Mas será que é essa mensagem mesmo que você quer passar? Isso daqui é o futuro que você quer chegar? E o Jadson, ele tem essa vibe que eu também não gosto muito de estúdio. Tipo assim, estúdio é legal você ter de vez em quando. Mas é muito... É muito... Coisa assim, muito fixa. Muito sério. E eu gosto de uma coisa mais leve ainda mais pras redes sociais. Porque precisa existir conexão. O Caio Carneiro é uma coisa. Ah, Caio Carneiro tá vendendo pão de queijo. Todo mundo vai lá comprar porque é o Caio Carneiro. Todo mundo já conhece. Agora você que tá construindo a sua imagem. Você precisa trabalhar de um jeito que seja você. Porque a essência vende bastante. E o Jadson é essa pessoa, né? O Jadson, ele fala... Yasmin, ele... Eu te falei, né? Que ele é fotógrafo de eventos. Ele não fotografa pessoas. Só que eu chorei pra ele. Falei, Jadson, por favor. Você é maravilhosa. A gente chora. A gente chora pra ele. A gente dá trabalho. Dá trabalho. E ele topou. E ele tem gostado dos ensaios, né? E ele gostou muito do resultado do seu. E você percebeu... A gente se diverte. Se diverte. É uma coisa leve, né? A Nath... A Nath fala que gosta de rir, gente. Mas deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Ela tá muito travada, tá? Tem que rir mais. Porque no ensaios ficava... Nath, rir mais, rir mais. Aí eu falava... Yasmin me faz rir ela com mensagem. Verdade. No começo eu falei, vou fazer ela rir como. Lá você ganha também um pacote de risos, tá? É, um pacote de risos. Você pode... Você que... Principalmente você que tá meio buruco show, sem cavilha. Exato. Tá precisando sorrir. Contrate essa equipe aqui maravilhosa. É, porque você vai voltar com isso aqui ao maxilar do Andy dançando. É, verdade. E no seu ensaio tem um ponto importante, né? A Nath trouxe essa questão dela ser colorida como eu. Então aí ela pegou a pessoa certa, né? Que eu adoro cores, né? E aí o seu primeiro look, né? Foi super colorido, né? Foi uma blusa laranja com uma calça azul. Inclusive, eu vou pedir pra produção colocar. Tem um make-offzinho do trabalho que a gente fez. Ah, é verdade. Só pra dar uma pincelada pra vocês entenderem o que é que foi feito esse trabalho. Então você que quer, os arrobas estão aqui na descrição do vídeo. Já entrem em contato pra marcar o seu ensaio. Essa assessoria maravilhosa que eu amei e eu indico. A produção daqui a pouco vai soltar aqui e a gente vai comentar. Beleza. Yasmin, e eu falo pra vocês. Pode soltar? Então vai soltar aqui agora. A produção daqui a pouco vai soltar aqui e a gente vai soltar aqui. A produção daqui a pouco vai soltar aqui e a gente vai soltar aqui e a gente vai soltar aqui. A produção daqui a pouco vai soltar aqui e a gente 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 vai soltar aqui e a a gente conseguiu, ele se chama Roda de Estilo. Lá são consultoras que estão lá. Então, assim, pelo fato de ser consultora, elas têm todo esse cuidado estético com o lugar. Vamos mandar um beijo pras meninas lá da Roda de Estilo. Maravilhosa. Obrigada, gente, por ter aberto esse espaço na agenda pra atender a gente. Então, tudo comunicou porque a gente queria pra Nath, né? E Brasília tem muitos locais que a gente pode explorar. E a gente tem descoberto isso, né? Porque teve uma... A gente teve outra cliente. Porque, assim, a Nath, ela é divertidíssima. Ela tem esse lado leve mesmo. Mas a gente quer trazer esse lado sofisticado de empreendedora. Então, esse espaço deu esse espaço pra gente. De ser sofisticado, ser leve, mas ter esse negócio da Nath empreendedora. E a gente pegou umas clientes que elas são de consultoria de vendas. Então, só pelo fato de ser consultora de vendas, o que eu entendo? Tem que ser uma imagem muito bonita. Porque elas estão falando de vendas. E a gente agendou. Ela falou assim, ah, eu conheço um coworking top e vou agendar lá. Eu falei, massa, pode agendar. Então, vai ser lá. E eu tinha visto mesmo um local e vi uma sala linda. Mandei pra Thaís. Eu falei, caraca, essa sala é linda. Vamos, vai ser incrível. Vai ser incrível. Totalmente alinhado. Vamos, vamos, vamos. Na hora que a gente chegou. Não era essa sala. Não era. Era fake news. Não. Não é que era fake news. É porque a sala tava agendada, ela não me falou. Então, ela agendou outra ali aleatória. E ela achou que era igual. E não era. E não era. E a sala era, tipo assim, reunião de empresa de TI. A sala, assim, todo no madeirão, sabe? Pequenininha. Muito pequena. Muito pequena. Tudo escuro. Sem iluminação nenhuma. A gente quase morreu. A gente falou assim, a gente vai resolver isso agora. Vamos descer. Vamos achar outro lugar. Vamos dar um jeito. Resumindo, as fotos foram feitas numa loja de noivos. Mas foram feitas. Foram feitas. Porque a gente tem que dar um jeito. E ficou impecável. Quando eu falo pra vocês que é que eu tô com equipe profissional, a gente resolve o seu problema. É porque também a gente entende que Deus, ele sempre, ele sempre dá um jeito de mostrar o propósito maior que ele tem pra nossa vida, né? E ele faz tudo de forma perfeita. Perfeita. Então, eu acho que, apesar desse movimento, a gente ter quase infartado quando a gente viu aquela sala, a gente entendeu assim, cara, a gente pode levar os nossos clientes pra lugares muito mais bonitos do que um coworking e tal. E aí, eu conheci... E o engraçado que eu vou contar o backstage aqui, que ninguém sabe. Gente, eu ia levar a Nath nesse coworking porque tem a sala lá, a sala rainha, que tem tudo a ver com a Nath. Sala rainha, gente. Nath. Só que não tinha, não tinha vaga. Vaga. E tipo assim, faltava quatro dias pro ensaio. Eu falei, Deus, socorro. E eu também vou comentar isso. A gente tava assim, marcava... Desmarcava. Não dava, não dava. A gente marcou acho umas quatro vezes. Não foi até sair. Foi um mover, gente. Porque Deus queria esse lugar. É isso que eu percebo. Então, eu falei assim, pra uma amiga, que é consultora também, eu tenho outra. E eu falei assim, socorro. Porque ela grava... Um amigo dela tem apartamento super instagramável, assim. E ele empresta pra ela. Eu falei, seu amigo não tem esse apartamento, né? Ela falou assim, as minhas, ele tá em São Paulo, não vai dar. Mas eu vou conseguir um lugar pra você. E eu ficava, ai meu Deus do céu, que lugar é esse que ela vai conseguir pra mim? E foi o Roda de Estilo. E eu vejo que foi um mover de Deus porque combinou demais com a proposta com a Nath. Tipo assim, parece que já tinha, sei lá, no script do trabalho, a gente já sabia que ia ser na Roda de Estilo, ia ser com a Nath. Foi tudo muito natural, né? Foi. Muito natural. Mas as coisas fluem muito, né? Na verdade. A questão do ser muito natural é por conta de vocês. Porque até você comentou, nossa, a gente tá tirando as fotos muito rápido. É. Foi mesmo. Tipo... As coisas foram fluindo de uma forma. E foi leve, né? Você até comentou que tava leve, né? Tava leve. E é isso que eu falo pra você. Ah, porque eu não gosto de tirar foto. Porque... Não, não, não. Foto não é pra mim. Não. É pra você. Você pode ir com o seu coração aberto que lá as meninas vão te conduzir. Principalmente na questão de look. O jeito. O imagem corporal. Imagem corporal. Gente, eu fiz babyliss no cabelo da Nath. Vocês não estão entendendo. O meu cabelo da Nath. É no banheiro. A gente tem várias funções, né? Na verdade. A gente não trabalha em sol, né? É um trabalho completo, né? É um trabalho completo. É um trabalho completo que a gente se propõe, né? E outra coisa, eu vejo muita questão de você trabalhar com a autoestima do empreendedor, do empresário. Você tá devolvendo ali um trabalho que vai mexer muito com a autoestima dele. Porque às vezes a pessoa se olha num retrato tão bonito, o cabelo arrumado, aquela posição de forte. Meu Deus, eu sou essa pessoa. Exatamente. Meu Deus, vocês estão me fazendo enxergar algo que talvez eu não vi em mim. Sim. E aí... Você tá vendo o propósito que vocês têm nesse trabalho? Exatamente. E assim, eu tenho várias histórias, né? Mas assim, eu peguei um cliente que tinha autoestima... Ah, é verdade. Baixíssima. Baixíssima. E ele falou assim, eu não vou tirar foto, eu não vou comprar roupa, eu não quero sair, eu não quero saber. E eu falei, a gente vai. Falei, a gente vai. E você vai ver o tanto que vai ser libertador. E ele era, tipo assim, andava... Sim. Assim, sabe? Você acompanha a pessoa também? Acompanho, acompanho, acompanho por uns dois, três meses, assim. Onde vai, eu tô junto. Inclusive, eu vou fazer um compromisso aqui, que é a próxima vez que eu vou combinar com ela e a gente vai estar filmando e vai estar postando. Vai mesmo. Eu querendo uma jardineira e ela falando que não pode. Exatamente. Aí você é ótimo. Mas se você falando de autoestima, lembrei de um episódio muito legal da Thaísa, né? Eu sou irmã gêmea, você conheceu minha irmã, que você virou... Ela virou mais amiga da minha irmã do que de mim, cara. Eu fiquei, assim, chocada. Mas a minha irmã tem uma bebê, né? Então a minha tem um ano e seis, o daí o Rona acabou de fazer... Beijo parente. Beijo parente. Da minha irmã acabou de fazer um ano. Só que, gente, que história maravilhosa. E eu amo trabalhar com mulheres nessa questão da autoestima, porque muitas de nós... É, a gente se sabota, né? Eu atendi. Eu atendi. Então, e aí a Johanna, ela estudou pra passar na OAB. E ela passou grávida. Que foi esse... Pra mim foi muito emocionante essa conquista. Porque ela já tinha prestado e não tinha passado. Grávida e tal, toda que eles fossem, passou. E tinha a sessão solene pra receber a OAB. E ela tinha acabado de ter neném. Então, tipo assim, o corpo da mulher... Ela tava desesperada. Ela me ligou quase chorando. Chorando. Ela falou assim, amiga... E agora? Eu falei, a gente vai resolver. Não tem problema. Respira fundo. Respira fundo. E aí, então, acompanhei esse trabalho de perto da Thaís ir lá. E sem julgamento. Tipo assim... Ela ficava, mas eu tô muito gorda, tem que pôr uma certeza... A Thaís, acalma. Qual tipo de blusa você gosta? E acabou que a roupa da Johanna ficou... É porque, na verdade, a roupa tem que se ajustar ao seu corpo. Não é você que tem que ficar desesperada pra ir... Sabe? Isso é muito... Isso é muito rude. É verdade. E ela tinha acabado de ser mãe. E assim, foi muito engraçado esse dia. Porque tava eu, com um monte de cabide... Isso. Segurando a filhinha dela no colo... Enquanto ela ia se vestindo. Enquanto ela ia se vestindo. Ela... Falei, tá tudo bem. Tudo bem. E ela ficou muito linda. E ela ficou impecável. Impecável. Isso é muito interessante. Esse olhar de vocês. Sem um... Olhar sem um julgamento. Porque muitos julgam que o padrão bonito é o magra. Então você... Né? Tem empresa que dá um... Não, você tem que vestir isso aqui. Porque isso aqui... Não, mas se todas as pessoas são diferentes, por que que eu vou colocar todos os meus clientes na... Tipo assim, sabe? Na mesma caixinha. Cada uma tem um corpo, um gosto, uma história, uma personalidade. Cada um tem um CPF. Né? Exatamente. Volto a falar que cada um tem uma história, tem uma essência. Eu... É... Porque é a dúvida maior frequente das pessoas aqui. Eu sou empreendedora, empresária, quero contratar uma empresa pra cuidar da minha imagem. Contrato vocês. Eu vou ter a assessoria da imagem, dos looks. Online e presencial. Online e presencial. E aí eu crio conteúdo estratégico pra sua empresa. O que que seria isso? A gente pode usar até o Nat Fit como exemplo. Uhum. Você vende marmita saudáveis, pronto. Lá você não precisa nem cozinhar. Coisa maravilhosa. Tô precisando. E aí, o que que as pessoas normalmente criam nas redes sociais? Elas criam um catálogo. Que é postar foto da marmita. Ó, marmita, arroz, abóbora... Arroz não, né? Abóbora, frango, nanana... Tá, mas quem faz? Tá, não é? Quem faz... Quem faz como que é? Mas deixa eu me ver tendo essa facilidade no meu dia a dia. Então, eu crio esse conteúdo estratégico, tá? Como que é o cliente da Nat? Ele vai receber? Então, como que é o delivery? Como que essa comida chega? Tem alguma instrução? Como que é? Então, eu posso criar esse conteúdo estratégico, mostrar uma rotina assim... Cinco dias com as marmitas Nat Fit. Então, vlog... Você tá vendo que já tô te dando ideia? Esse é o conteúdo estratégico, porque as pessoas acham que é só postar o produto. E não é, né? A pessoa tem que desejar. Tem que desejar, tem que se visualizar. Por que que eu compraria? Por que que eu compraria? E quem que é a pessoa por trás? Exatamente. Porque é comida. Quem que é a pessoa por trás? Como quem faz? Qualquer história? A gente tem que pensar nisso. Comida e roupa. Você tem que ter muita confiança em quem você tá comprando. Porque você não compra de qualquer pessoa. Então, ainda mais Nat Fit, que tá prometendo essa questão da alimentação saudável. Então, eu vou pensar nesse conteúdo pro empreendedor. Que é assim, cara, vamos sair da caixinha? Vamos fazer um conteúdo que conecta com o seu público? O que que a gente pode postar sempre? Qual o tipo de conteúdo? Será que você tem que fazer um programa? Vamos sair do tudo igual? Isso, exatamente. Vamos sair do óbvio que todo mundo faz? Isso. Então, é ter esse olhar de criação de conteúdo estratégico mesmo. Porque eu entendo, as pessoas ainda não entenderam isso. Vai que bom, porque aí eu que entro, né? Pra ajudar essa pessoa a criar esse conteúdo estratégico. Porque eu entendo que não é fácil também. Você tem que pensar nisso. E vocês fecham pacotes? Como que funciona? Então, nós trabalhamos em parceria. Ela tem o trabalho dela separado e eu tenho o meu. E ela trabalha de acordo... Daqui a pouco você fala, né? Não vou falar por ela. O meu trabalho são três modalidades. Só que, como social media, todo mundo acha que eu vou... Manda seu portfólio lá pra mim pra eu ver quanto que é... Sei lá, todo dia, postar todo dia. Não, eu não trabalho assim. O meu trabalho é personalizado e eu trabalho com o que funciona. Então, normalmente, o cliente, quando chega até mim, ele já fez vários cursos de marketing. E ele já viu todos os gurus de marketing lá e falou, não, eu tenho que fazer isso. E eu falo pra ele, não, você não tem que nada. Você tem que entender qual que é o seu ritmo. Porque, primeiro, o Instagram, que é a plataforma de maior venda hoje, né? Pra nós, empreendedores. Ele tem um algoritmo. Se eu posto todo dia, mês que vem eu não posto todo dia. O Instagram vai falar, olha, essa conta aqui é meio esquisita, né? Eu acho que eu não vou... Entregar. Entregar. Então, a pessoa precisa ter uma constância. Então, eu prometo pra pessoa, vamos três vezes por semana primeiro? Só que aí, eu faço uma apresentação particular. Que é o quê? Eu não entrego o portfólio. Tipo assim, Nath, olha aí, vê se você consegue pagar esses pacotes. Não. Eu marco uma call com você, porque eu já analiso o seu perfil ali. Então, você vai conseguir ver o meu trabalho aplicado em cima do seu perfil. Então, sempre ter uma conversa. Porque eu acho, até uma falta de respeito. Eu criar um portfólio e enviar pra todos os clientes. Olha aí, vê aí, se você quer. Não, meu trabalho é personalizado. Eu vou olhar pra você. É um olhar dedicado, né? Não é aquele olhado, tipo assim, ah, você é Nath Fit, alimentação saudável? Deixa lá no chat GPT ver o que eu posso fazer pra você. E te entrega uma coisa. Não, o chat GPT é ótimo. Ajuda, tá, gente? Mas a gente não pode colocar... O que que é um site? O chat GPT é uma inteligência artificial. Que, assim, ele te sugere o que você quiser. Então, assim, tem como se você colocar alguns comandos lá e ele te entrega coisas muito boas. Mas as pessoas não compram de robôs. As pessoas compram de pessoas. Então, o chat GPT pode te ajudar na sua palestra, em alguma coisa. Mas você precisa humanizar aquilo. Porque, às vezes, a gente realmente tá meio sem ideia. Tá, o que que eu vou criar de conteúdo? Chat GPT, sete ideias de conteúdo pra isso. Ele vai te dar. Mas você precisa pôr a mão ali. Você precisa ser estratégico. Pessoas se conectam com pessoas. Com pessoas. Exatamente. Então, ele não consegue humanizar ainda. Mas ele te dá a ideia. Então, eu sou isso. Eu sou essa criação estratégica específica. Eu tô com o cliente lado a lado. Entendendo o que que ele quer. O cliente tem acesso a mim direto. Tipo assim, Yasmin, tô com essa dúvida. Não, a gente vai se reunir. E eu entrego relatório de métricas pra ele entender o que que tá funcionando, o que que não tá. Tem planejamento. É uma trabalheira por trás que as pessoas às vezes falam assim. Caraca, tu faz isso tudo. Ninguém imagina, né? Na verdade. Achei que você pegava o pacote pronto no Canva. Não. É todo realmente um planejamento. É personalizado. É personalizado. O que serve pra mim não serve pra Maria. Não serve pra Maria. Exatamente. Porque tem que levar. Às vezes o cliente não gosta de gravar vídeo. Eu vou obrigar ele a gravar vídeo? Vou. Mas com calma. Com calma. Ela pede com jeitinho. A gente vai. Todo mundo vai. Todos os clientes sempre fazem o que a gente quer. É, com jeito. No primeiro mês não tem como fazer isso. É isso. Mas eu tenho que levar a essência dele em consideração. Ah, você não consegue gravar agora? Não, então vamos fazer de outro jeito. Até que o cliente começa a gravar. Mas então tem que ser personalizado. Não dá pra eu entregar uma fórmula mágica porque não é sustentável. Quantos clientes, talvez você tenha passado por isso, já andou de agência em agência? Social media e social media. Porque, tipo, não atende. Porque a pessoa que faz, promete demais, entrega de menos. A pessoa quer fazer tudo e não faz nada. E não ouve também, né? Não ouve. O que acontece muito. Exatamente. Então, eu preferia esse caminho de uma coisa mais personalizada. Eu não sonho em ter 50 mil clientes. Só se eu tiver uma empresa muito grande. Mas eu não sou essa pessoa que vislumbro ter muitos clientes. Não, eu vislumbro ter os clientes certos. Inclusive, depois de uma cal que eu fiz com uma mulher, depois de eu ter tentado a gente fechar com um monte de cliente, empreendedor vai entender o que eu falo. Depois de tentar fechar com um monte. Ela fechou, tipo assim, eu terminei a cal, ela falou, não, vou fechar com você, ia fazer reunião, vou fazer mais não. Gente, eu fiquei super emocionada, assim, sabe? E quando eu saí, Deus falou assim, você vai fechar com as pessoas certas. Aquilo ali, tipo, até hoje eu carrego isso. Você colocou o pé e Deus colocou o chão. Exatamente. Então, hoje, se um cliente me diz, não, eu falo, tudo bem, então é porque... Não, era pra ele estar. É. Não era... Conectado era pra você. Eu também passei a entender isso. Quando a gente fala que pessoas se conectam com pessoas e nós precisamos de pessoas, porque realmente precisamos pra tudo. Sim. Eu preciso, pra estar aqui gravando, eu preciso do Everson, que é o da nossa produção. Eu preciso de vocês pra estarem aqui, pra gente estar tendo essa troca. Então, assim, enquanto quem vai servir o produto não entender essa responsabilidade que você tem que ter com o cliente e com você, que a mudança, ela é de dentro pra fora. Com certeza. Quando eu venho gravar, ou vou aparecer nos stories, alguma coisa do tipo, eu entendo que se eu tô com esse look lindo, primeiro eu vim pra mim, mas eu vim pra vocês, porque vocês merecem que eu recebo vocês com a minha melhor roupa. É honrar. É honrar. A gente tem muito essa questão de honra mesmo, sabe? E, assim, servir com excelência. Todo mundo merece o seu melhor. Com certeza. Em qualquer lugar. Sempre. Já viu aquela pessoa da crença limitante, você arruma... Nossa, você vai pra onde? É. Mas eu não vou pra onde, eu tô aqui pra você. Mas é engraçado porque... E a pessoa fica constrangida. Tipo, uai, como assim? Constrangida. É verdade. Eu? Eu falo isso. Não, não precisa não, né? Eu falo isso pela questão dos antigos, né? Por exemplo, minha avó. Ela veio de uma outra geração, de uma outra criação. Então, às vezes, eu tô me arrumando. Saindo pra igreja. Vai desse jeito? Eu sei. Quem está lá merece que eu esteja. Principalmente, eu tô me vestindo pra mim, pra Deus. Todo um conjunto. Então, voltando àquela questão da empresária que eu vi nos stories. Com o esmalte na metade. Sim, ai, gente. Como que você... Pode ser uma excelente profissional. Mas ela não tá sabendo se vender. Ela não está alinhada. Exatamente. É, que é o que a gente falou no início. Que a imagem vende. E eu gosto muito dessa frase da Thaisa, que ela fala assim... Se vista para o seu futuro. Que futuro é esse que você quer estar? É igual a cabeleireira. Como é que você vai chegar lá pra... Não sei. No salão. Ela tá com o cabelo sujo. Exato. Desalinhado. Com a mão toda suja. Como é que vai pegar no seu cabelo? Por quê? Ela tá vendendo ali a autoestima. Enquanto o empreendedor ou o empresário não entender o propósito do negócio dele, ele não consegue... E entender que não é só o produto, né? Você faz parte de toda essa venda. E assim, na verdade, todo mundo tem um... Uma história. Né? Assim, eu. Eu não posso chegar e falar... Não, você vai vestir isso aqui agora, Natália. A partir de agora. Você vai vestir blazer. Ela só faz isso comigo, tá, gente? Porque eu vi no Instagram que blazer mostra a autoridade. Você vai largar as botinas. Você vai calçar salto. É, não. Não tem nada a ver. Vai ser qualquer pessoa. Menos você e... Gente. É. Mas a Thais consegue trazer essa leveza, né? Pra mim, por exemplo. Eu nunca imaginei calçando mocassinho, gente. Pelo amor de Deus. Ela falou, você vai calçar. Não, eu. Não. Ela falou assim, você não vai não. Ela falou assim, comprei, vai chegar na sua casa. Eu comprei. Ela, amiga, será? Meu Deus. Nada a ver. Falei, ó, daqui dois dias você tá chegando aí na sua casa. Eu vou estar, te amo. É, mas ela realmente tem esse cuidado, assim. Tanto que, uma coisa, eu não gostava de usar meu cabelo no meio. Ela falou, você vai usar no meio. Ela não pergunta pra mim, gente. Por isso que eu tô falando, eu sou a cobaia dela. Ela já chega fazendo. Não, gente, calma, 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 calma. Mas deu muita diferença mesmo. Com, né, as minhas amigas, pessoas que são mais, assim, mais próximas. Daqui a pouco é a Nath. Eu sou um pouquinho mais assim, entendeu? Direta. É, eu falo, olha, não tá legal. E eu explico por que não tá legal. Porque todo mundo tem que entender as coisas. Qual o significado do cabelo no meio? Pra ela... É uma pessoa específica, né? É, assim. Pra ela, como que ela... Eu tinha um jeito muito menina, né? Muito menininha. Então, era tudo muito infantil. Olha a diferença. Se eu ponho meu cabelo aqui... E eu começo a falar, super divertido. Não, mas... Não, assim... Não, não era desse jeito ainda. Então, assim, como ela sentiu essa necessidade de mudar a imagem dela... Mas foi difícil. Né, assim, baseada em um propósito. Porque, assim, todo cliente, toda pessoa tem um propósito. De vida, de vida pessoal. Então, assim, não tem como. Mas foi difícil. A gente vai trabalhar em cima do seu propósito. Eu tive que confiar no que ela disse. Porque quando eu coloquei meu cabelo no meio, eu falei, gente, não tem nada a ver comigo e tal. Mas é porque toda a imagem dela estava muito infantilizada. Muito infantilizada. E isso refletia... É. Porque ela não conseguia fechar, né? E tudo é estratégia. Tudo é estratégia. Tudo é linguagem corporal. Exatamente. Se vista para o seu futuro. Se vista para o seu futuro. E esteja pronta para isso. Hoje, você me vendo assim... Ela vem. Meu Deus, Thaisa. 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 Era verdade, Thaisa. Do que doer. Não, a gente vai ter que dar uma melhorada. Eu vou aproveitar e vou analisar o perfil dela também. É, aí. Abri, abri. Eu tô... Vai ter que dar uma melhorada. Vai ter que dar uma melhorada. Então, vocês acompanhem aí as mudanças. As próximas. Quando vocês verem as mudanças, já sabem de onde que tá vindo. Fui eu. Foi a gente. A própria. É verdade. Então, assim, cada pessoa tem a sua... História, né? A Yasmin... Estava muito infantilizada. E ela estava muito mal. E isso refletia na linguagem corporal dela. Então, assim, a linguagem corporal dela era totalmente insegura. Era. Muito. E eu falei, não, a gente vai trabalhar isso. Você vai ver que vai dar... E, assim, meses. Não... É. Não é rápido. Não é rápido. Porque você tá mexendo com as emoções da pessoa. Você tá mexendo com a... Não, isso refletiu no meu... Com a história. Isso refletiu no meu perfil. Das pessoas olharam e falaram, cara, que o seu perfil tá muito bonito. Cara, isso que você ensinou é... Porque você é uma social media. Então, ela vende um produto. Exatamente. Como que ela alinhou... Se sua casa tá suja... Exatamente. E ela alinhou tudo. A imagem dela pra onde ela queria chegar. E eu conversei isso com ela. Sim. Eu... Aonde você quer chegar? Amiga, eu quero isso, isso e isso. Então, a gente vai trabalhar em cima disso. Por quê? Não existe isso, tipo assim... Ah, eu quero ganhar um milhão. Ah, eu quero ter não sei quantos clientes. Tá, mas pra quê? Ah, porque eu quero. Então, isso não existe. A gente sempre... A gente sempre caminha em cima de um... Um propósito mesmo. Porque, assim, nos dias difíceis, o que vai... Sabe? Fazer a gente ir lá e acordar e falar, caramba, eu tenho que fazer. Porque eu tenho um propósito. Propósito. É totalmente diferente. Pessoa sem propósito, ela não tem um porquê da vida. Qualquer coisa atrai, qualquer roupa serve. Exatamente. Qualquer social, mídia serve. Qualquer lugar serve. A identidade dela. Com quem que ela tem que se conectar. Exatamente. Não, então... Eu convido vocês. Eu sou assim, eu já penso, eu já faço convite, porque eu não perco a oportunidade. Lá vem. Tem mudanças... Tem muitas mudanças a fazer no meu perfil, não tem? Tem. Um desafio. Vamos fazer um desafio. Vocês vão... Vamos voltar aqui, num outro episódio, e mostrar a diferença. Vamos. Vamos pegar aqui. A gente vai estar tirando... Então, a gente vai tirar a foto da Nath hoje. Vamos. A gente guardar. Vamos guardar. Quanto tempo você acha que dá uma mudança? Vamos botar aí uns dois meses? Uns dois, três meses? É, dois, três meses. Mas no primeiro mês já vai dar pra dar uma mudança. Já. No perfil. No perfil. No perfil, porque a gente consegue selecionar isso. Que é um desafio. A gente vai colocar dois meses. Vamos. Vamos. Pra vocês... Dois, três meses. E sentirem realmente. Já tem umas coisas aqui que já dá pra gente mudar aqui, hein, Nath? No seu perfil. Ela já pegou o celular. Já tô analisando aqui, ó. Olha aí, gente. Tá vendo? Então, assim, a gente vai tirar um print. Inclusive, a gente já vai começar a pegar. Porque quem sabe faz ao vivo, faz agora e... Claro, claro. Com certeza. Porque tem muitas pessoas que assistem e falam... Ah, isso aí é... Balela. Mas vocês vão ver realmente a transformação. Eu já comecei a sentir a transformação através do ensaio de toda essa assessoria que eu tive. Não, a gente pode fazer assim, Nath. Melhor ainda. A gente vai fazer um bate e volta agora. Você vai falar o que a Nath comunica hoje, o que ela precisa comunicar. Bora. E aí, eu vou falar o que a Nath tem que mudar hoje no perfil que já vai fazer diferença. Vai. Comece. Nath, vamos lá. Você é uma mulher incrível. Você é alegre. Você muda o ambiente. Mas eu acredito que as suas roupas não comunicam isso. Eu acho que a gente pode deixar um pouco mais elegante, um pouco mais sofisticado, sem perder quem você é. Ótimo. Vai ter cor, tá? Não se preocupa. Vou deixar você bem colorida, mas de uma forma mais elegante. E alinhada mesmo com o que você faz hoje. E eu tô gostando muito, ultimamente, dessa paleta do nude. Inclusive, a gente vai estar... Vamos. Tendo uma conversada. Vamos. Isso foi um look que eu montei lá pra ela, com aquela minha calça rosê e tal. Sei, aham. Ela gostou bastante na hora que ela vestiu, porque a gente viu que deu uma clareada. Eu pré-aprovei. Eu pré-aprovei antes, todos. Claro, né? A gente não é sem a Thaísa falar, né? E agora, o seu perfil, Nath. A sua... Será que eu pego leve ou eu pego pesado? Ah, eu vou pegar um lenço. Devagar, devagar. Tá, vamos devagar. Nath com amor. Tá, mansa, mansa. Nath, como a Thaísa falou, você é uma mulher maravilhosa e super alegre. Eu não vejo isso na sua foto do perfil. Tá sério, tá fechada. Essa foto aqui, ela já me bloqueia. Eu já acho que você é uma super mulher, eu não vou conseguir chegar perto de você, tá? A sua bio tem umas coisas importantes aqui, mas qual que é a transformação que você gera no seu público? Isso não tá claro, tá? O seu feed também não tá claro. Você é empreendedora, influenciadora, você é só empreendedora. O que que você é? Isso não tá claro hoje no seu perfil, então tem como melhorar. E também a estética, né? Claro, eu não sou contra, ah, gente, postei um story legal, eu quero pôr pro feed. Pode. Mas todo outro resto do seu feed tem que ter uma estética bonita, porque querendo ou não, o belo atrai. A gente é visual, né? Nós somos visuais, exatamente. Não é que seu perfil tem que estar redondo, mas tem que ter um belo ali. Então essas são algumas transformações. Foto do perfil tem que ter você rindo, essa é você, isso é quem você é. E a bio, trazer de uma forma mais clara o que que a Nath gera de transformação e deixar o seu feed transparecer isso de uma forma mais forte. Já vou até te dar uma dica aqui agora. Um carrossel ou um estático dizendo que é a Nath Reis. Cadê ele fixado aqui? Não tem. Então se eu entro hoje, eu não sei quem é a Nath. Eu não consigo ter essa clareza. Então quem é você? Tá faltando você no seu perfil. Vocês estão percebendo... E ela pegou leve, tá? Eu peguei leve. Pegou leve, que eu conheço. O que que é esse trabalho? Pra principalmente quem quer trabalhar com essa ferramenta aqui. Sim. A gente necessita. E eu escutei tudo isso aqui de coração aberto, porque eu quero essa mudança. E a gente fala também com muito carinho, né? Com muito carinho, porque a gente sabe onde você pode chegar. A gente dizer isso, a gente tá querendo dizer que você não tá no seu máximo. No que você realmente pode chegar, a transformação pode chegar, entendeu? Então a importância da empresa, da assessoria, é tudo isso, gente. É muito mais além do que uma foto, do que... Ai, você vai vestir amarelo. Não, não é isso que elas querem passar. Então empreendedores, empresários... Isso. E quem não é, mas que quer dar um up, né? Contratem as meninas. Elas vão... Vocês estão vendo aqui, né? O carinho, a alegria, a simpatia. É gente da gente. Eu gosto de falar essa expressão, porque a gente sente a comunicação, a energia. E isso deixa muito mais leve o trabalho. Com certeza. É, com certeza. E quanto social media você já viu trabalhando consultoria de imagem? Nenhuma. Nenhuma, porque eu já falei pra Thais, eu falei, meu trabalho... Uma coisa é casa com a outra. Exatamente. É assim, claro que é ótimo empreendedores ganhar muito dinheiro, vamos receber pics de milhões, com certeza. Mas tudo vai ser em vão se não tiver um propósito. Então hoje, se eu tô vendo aqui, por exemplo, a Nath, e vejo assim, cara, a Nath precisa de fotos novas, ela precisa se posicionar melhor. Se eu vendesse só social media sem a imagem, eu estaria sendo, tipo assim, egoísta. Porque eu estaria querendo só o seu dinheiro mensal. E não... E é o que acontece bastante. Ah, eu quero... Então tá bom, toma, vai lá. Pronto, posto e tal. Não, eu quero ser o máximo. Então assim, o meu trabalho não é só criar um conteúdo estratégico, mas é trazer quem a Nath é de verdade. E quem pode me ajudar a trazer a Nath de verdade? Thaísa e Jadson. E foi o que a gente conseguiu através desse ensaio. Então foi um trabalho assim que me deixou orgulhosa. Não, e o Jadson, assim, ele é incrível. A gente conhece, ele já tem um tempo. Ele tem sensibilidade. Ele tem. Ele te vê por uma ótica muito diferente. Muito diferente, exato. Eu vi, pelo que você percebeu, né? Muito intimidade dele. É, eu ainda zoei. Eu falei assim, não é só fotógrafo. Ele arruma o cenário, ele vê qualquer parede. Não, e ele te olha assim, tipo assim, sabe? Diferente. Nossa, ele já fez algumas fotos, mas eu falei, caramba. E viu isso, né? Às vezes a Nath falava assim, tá bom essa pose, ele não. Vamos mudar. É a sinceridade, mas um carinho, um cuidado todo pra transparecer. Exatamente. E te entregar o melhor trabalho. Então ele foi o fotógrafo, assim, assertivo pro trabalho que eu quero desenvolver com meus clientes. Meninas, assim, incrível. Tenho certeza que quem está nos assistindo conseguiu sentir, né? O que é que vocês querem passar pro público. Compromisso marcado comigo. Daqui dois meses a gente vai começar a montar o conteúdo já desde hoje. Inclusive, vocês já estão vendo aqui, até pela roupa que eu estou, na rede social. Eu vou ser um produto das meninas. Pra mostrar pra você que isso aqui não é conversinha, fiada. Isso aqui é um produto. É vida real mesmo. É vida real. Então a gente vai estar gravando bastidores, indo lá comprar, vamos. Já vamos mudar a foto do perfil da Nath hoje. Hoje já vai mudar. Já vou tirar print do perfil agora, né? E vocês, fiquem de olho, sigam as meninas, tá? E compromisso marcado, hein? Compromisso marcado. Ninguém larga a mão de ninguém. Ninguém. Mas você promete que não vai ficar brigando com a gente, não. Prometo. Vai ser obediente. É obediente. É. Por favor. Meninas, muito obrigada pela presença. Obrigada, Beida. Eu me sinto muito honrada de ter vocês aqui. Porque eu sei que cada uma tem uma agenda super lotada. Ainda mais por ser mãe. Eu sei que a correria é bem maior. Gratidão por ter tirado esse tempo pra vocês virem aqui, ter esse bate-papo. Transbordar tanto na minha vida, quanto na vida de quem está assistindo. Mostrar um pouco do trabalho de vocês, que isso é só um spoiler. Porque quem quiser saber mais, vai entrar em contato com vocês. Com certeza. Com certeza. E, Jadson, um abraço. É, Jadson. A gente vai ficando por aqui. Gratidão, gratidão. A gente agradece demais também por você ter essa abertura. E deixar, né? A gente falar um pouco mais. E foi muito leve, né? E foi muito leve. Como no ensaio. Então, a gente agradece demais você ter aceito, né? Até esse desafio. Porque não é fácil, não. Tá? Transformação. É, a gente tá aqui bem mansinha, bem calminha. Mas nos bastidores a gente conta. É, a gente dá uma puxadinha de orelha. Tá certo. E é isso que eu quero. Mudanças pra melhor, com certeza. Claro. Então, um forte abraço pra você, Jadson. Obrigada. Eu vou ficando por aqui. E agradecendo os meus apoiadores. Mercado São José. Aloha aí. Um abraço. Fazenda Boa Sorte. Gente, você sabia que tem um hotel Fazenda em Lusínea. Maravilhoso. Que vai te acolher. Sério? Acolher sua família. Lá é lindo. Depois vocês entram e acessam. Eu quero ver depois. Fazenda Boa Sorte. Lugar pra criança. Se você quiser se hospedar a final de semana, tem restaurante. Enfim, lá é magnífico. Eu indico. Thaís Lohane. Inclusive, esse look que eu estou é da Thaís Lohane. Lojas aqui em Águas Claras. E Lusínea. Tá? Armazém do Pet. O melhor armazém do Pet localizado lá no Gama. Você que é mãe e papai de Pet. Não sabe onde levar o seu bichinho. E quer um atendimento maravilhoso. Vai lá no Armazém do Pet. Rafael e Samara. Um beijo. Um abraço também pra equipe da X-Saúde. E Nat Fit. Minha empresa de alimentação saudável. Também tamo junto. Inclusive, trouxe um queijo aqui pras meninas degustarem. A gente vai degustar aqui agora. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Muito obrigada. E até o próximo episódio.